Boa noite, meus amigos. Cabelinho um pouco fora do prumo, mas estamos novamente aqui. Hoje com o tema tipos de lojas de plantas. Vale lembrar que essa live, ao Benjoar Artes, a Itamara está aqui. Muito boa noite. Estamos aqui abrindo, então, mais uma live da série sobre Garden Centers. Flora urbana, floricultura, planta e cia. O tema de hoje é tipos de loja para venda de plantas. Eu recebi, essa semana e na anterior, vários questionamentos sobre o tamanho mínimo de um Garden, formas de ganhar dinheiro, flora urbana. Wellington Santos, boa noite. E formas de ganhar dinheiro com plantas. Então, resolvi juntar esse conteúdo. Boa noite, Wellington. Jardim Marcelinho, boa noite. E vou apresentar ele hoje. A ideia é mostrar toda a diversidade de alternativas. Durante as lives que nós já fizemos, vocês viram um foco muito forte no modelo Garden Center, mas é óbvio que existem outros modelos de venda de plantas. A gente vai passar um pouquinho sobre eles e depois, ao final, falar especificamente sobre algumas alternativas no modelo Garden Garden Center. Então, hoje vai ser uma visão bem ampla sobre todas as alternativas que são mais destacadas na parte de venda de plantas. Então, vai ser bem legal, porque, seja qual seja a sua situação, você hoje vai ver um modelo que você vai poder explorar exitosamente essa onda. E aí, Luiz, tudo bem? Boa noite. Cida, boa noite. Cristiane Pimenta, boa noite. Você vai poder explorar de alguma forma essa tendência do aumento de consumo de plantas. Essa live, meus amigos, ela faz parte de uma série de 14 lives. Alguns de vocês já ouviram eu falando isso, mas como tem sempre audiência nova, e também esse vídeo vai ficar à disposição depois da live, é importante reforçar isso. São 14 lives, toda segunda e quarta-feira, sempre às 19h30, aqui no Instagram do Augusto Aque, tá? Você vai poder ver Cidade Sena, opa, desculpa, é o Paulino, da Cidade Sena, ok. Garden Center Primavera, deve ser de Santa Catarina, se não estou enganado. Boa noite, Cristiane. Então, essas lives estão acontecendo sempre às segundas e quartas-feiras, às 19h30, aqui no meu Instagram. Você também pode encontrar elas arquivadas lá no blog negócioscomflores.com.br. Ei, Mabel, Mabel, Sebrae Presente, Paraná Presente, que bom que você está aqui. Deixa eu ver o que mais aqui. Aqui no perfil do Instagram, no meu perfil, você vai ver um link onde você pode se cadastrar e aí receber tanto alguns brindes que a gente já distribuiu, ao se cadastrar automaticamente você vai receber entre hoje e amanhã esses brindes. Por exemplo, sete erros no layout de um Garden Center, formas e formulários para você construir um pitch do seu projeto, tá? Ok, vejo lá, de Porto Alegre, Bel Garden, ei Bel, tudo bem? Santa Catarina também, né? Então, ao se cadastrar, você recebe alguns brindes e também vai receber sempre os avisos da live daquele dia. Lembrando, é sempre as segundas e quartas-feiras, tá? A live de quarta-feira agora também vai ser campeã. Eu vou estar entrevistando a Silvia, que é proprietária do Garden Casa e Verde. A partir de amanhã, nós vamos estar divulgando a chamada para essa live de quarta-feira e lá vão ter várias fotos da loja deles, né? Então, é uma oportunidade para vocês pré-conhecerem a loja da Silvia, tá bom? Isso vai ser na quarta-feira agora, ok? Muito bem. Vou pedir para vocês acionarem esse aviãozinho, esse trem triangular que está aí abaixo. Selecione cinco amigos e avise eles, tá? Ó, Mariana, Mariana chegou aqui, Mariana é do Casa e Verde, a Zilda tá aqui também. Casa e Verde vai ser, então, como eu falei, na próxima quarta-feira. Oi, Zilda, tudo bem? Mônica tá aqui também, tudo bem? Então, acionem e avisem aí, cinco amigos de vocês, que a live está começando, para que eles também possam... Tudo bem, Mariana? Natureza Garden Center de Araguari, Minas, ok. Bio Verde entrou, boa noite. Tudo bem, Zilda? Disparem esse aviãozinho aqui, cliquem nele, escolham cinco amigos e convidem eles a participar aqui da nossa live, para que outras pessoas também possam compartilhar desse conhecimento, tá bom? Então, o tema de hoje é tipos de loja de Garden Center. De novo, essa live faz parte de uma série de 14 lives. Desculpa repetir, porque a audiência é rotativa, sempre toda segunda e quarta-feira, às 19h30, aqui no Instagram de Augusto Aque, ok? Muito bem, meus amigos, sem mais delongas, vamos começar a apresentar o nosso tema. A venda de plantas criou uma verdadeira pandemia verde, né? Seja pelo movimento pré-pandemia, existe a coisa do Urban Jungle, que já havia nascido antes dessa pandemia, né? Começou a se falar disso em 2018, mais ou menos, tá? Ou seja pelos impactos que a própria pandemia trouxe, uma busca de conexão, conexão com a natureza, conexão consigo mesmo, o consumo foi potencializado pelo Covid. Então, é por isso que o professor Hélio Junqueira, da Órtica Consultoria, fala que o consumo de plantas, ele é uma tendência, ele não é uma moda, né? Cheguei a dar esse exemplo já em lives anteriores. Moda é como a paleta mexicana. A paleta mexicana foi uma febre, mas passou, né? Assim como tantas outras. Algumas pessoas têm medo de que essa venda que foi tão boa de plantas no ano passado, seja também essa moda, essa bolha. Não é, porque isso começou antes da pandemia e foi potencializada pela pandemia, tá? Então, é isso que a gente chama de pandemia verde. Um fator muito importante que eu cheguei a comentar também, olha o Jacir aqui, tudo bem, Jacir? Alessandra, boa noite. É que existe uma determinada estatística que a gente faz para analisar o mercado, que é a motivação de compras. A gente chama essa motivação basicamente de dois grupos, compra para uso próprio e compra para presentes ou uma decoração de eventos, coisa do tipo. A compra para uso próprio dobrou em 2019, né? Essa compra que está associada ao Urban Jungle, associada aos impactos que a pandemia provocou nas pessoas, é muito dessa coisa do uso próprio. Tanto é que você vê lá, é muito comum hoje, aqueles infográficos, aquelas imagens da mulher, muitas vezes mulher, também acontece com homem, naturalmente, com um monte de planta em casa, ai, cabe mais um vazinho aqui, são pessoas que estão comprando plantas para o seu próprio contexto. E o importante é saber que a compra para uso próprio era o menor percentual do nosso mercado. Eu chutaria que 25% a 30%, né? Ele deve ter ido a 35% até 45% da compra, da venda de flores o ano passado. E isso ultrapassa 50% em outros países. Então, o potencial de crescimento em relação ao total de compras vai crescer devido a essa coisa do consumo para uso próprio, né? Bom, se tem demanda, haverá canal. Então, essa é uma coisa, é uma lei da vida, é uma lei do capitalismo. Quando há muita procura por um produto, naturalmente que vai haver crescimento da oferta. E os canais também cresceram o ano passado, né? Sempre que um produto desponta com o interesse do público, o mercado responde rapidamente, criando canais para atendê-lo. Desde as formas mais básicas, quais são elas? Presença nas feiras livres, venda nos quiosques, venda de produtores que tinham alguma propriedade na beira de rodovias, até as formas mais sofisticadas, como os ateliês, os gardens, as vendas em cafeterias. A venda de plantas, então, alcançou um espectro enorme de possibilidades. Cada um com a sua característica, cada um com o seu investimento, cada um com a sua estratégia, tá? Olha o pessoal da Zanata aqui, o pessoal das estufas. Bárbara, do Espírito Santo, que bom ter você aqui também. Bela Flor de Cuiabá, que bom você aqui também. Muito boa noite. Então, é muito importante enxergar que existem formas diferentes de se ter sucesso na venda de plantas. Eu vou citar os principais mecanismos. E cada forma tem a sua estratégia. Voltou. Assim como cada canal tem a sua também. Agora, uma questão bem bacana... Boa noite. Boa noite, Bela Flor. Boa noite, Keila. Boa noite. Casa Flor Tânia também tá aqui. Boa noite. Uma coisa muito interessante nesse mercado, especialmente na questão de plantas principalmente, é que, ao mesmo tempo que a gente tem um espectro grande de possibilidades de canais de venda, esse é um setor especificamente... Ei, Mauro. Mauro Noda. Boa noite. É um canal que não se mostrou muito eficaz para o e-commerce. Olha que interessante. Você consegue ter e-commerce em flores de corte, né? Você tem Juliana Flores, outros canais que conseguem viver muito só na venda pelo e-commerce. Já na questão de plantas, isso não acontece assim, né? Opa, boa noite. Bárbara da Florcultura Verdinho, eu sei, lógico que eu sei. Boa noite. Otávio Duarte, Malu Batistella, boa noite. Então, essa coisa de vender plantas só pelo e-commerce não se mostrou eficiente em nenhum lugar. O que não dispensa a questão de você ter um braço digital para se relacionar com cliente, seja qualquer que seja o canal que você vai trabalhar, né? E promover interações, promover fluxo e promover produtos. Mas parece haver uma ligação direta entre mercado digital e experiência presencial. Em plantas, essas duas pernas andam juntas, tá? Então, se há uma grande possibilidade de canais de venda, a planta admite muito isso, como nós vamos ver hoje. Em termos de estratégia digital, o e-commerce puro não tem sido um canal muito propício para a venda de plantas. Você vê o caso dos marketplaces, que são endereços que intermediam fornecedores e o mercado, que dão certo para tudo na vida. Para plantas, eles não dão, tá? Não conheço experiência que tenha sido exitosa com plantas, tá? Então, é preciso haver uma conexão entre o físico com o virtual para fazer com que a sua estratégia seja vencedora, tá? Muito bem. Mais importante do que vender, essa é outra ideia muito estratégica, mais importante do que vender é ter recorrência, tá? Então, comece a imaginar o seu mapa de guerra. Primeiro, não existe o canal que é o concur. Dá para ganhar dinheiro com plantas em diversos formatos diferentes. Segundo, a exceção à regra é o e-commerce. Não dá para viver totalmente no mundo virtual. Você tem que conciliar estratégias virtuais com estratégias presenciais. A maior parte do consumo é para uso próprio. Então, as pessoas desenvolvem relacionamento com aquela loja via mecanismo virtual, mas querem ir até aquela loja. Terceiro, fazer uma venda é fácil, como eu já falei em lives anteriores. Basta praticar preço ruim. Preço ruim para você, né? O lucro está em fazer uma venda recorrente. Todas essas regras valem para qualquer modelo que você venha adotar. E quarto, vai ganhar em qualquer nicho de mercado, não aquele que tiver menor preço, mas aquele que tiver mais conhecimento sobre o cliente. Mesmo num nicho de mercado onde o preço seja decisivo, se você souber mais sobre o cliente, você consegue se diferenciar dos outros concorrentes de preço. Porque você vai ter um mix diferenciado, você vai ter mais formas de gerar conveniência com o cliente, você vai saber se comunicar de forma diferente e gerar uma percepção diferente no cliente. Então, esses quatro parâmetros, eles são básicos para qualquer tipo de sub-nicho de venda de plantas que você venha explorar, tá bom? Muito importante isso. Vale reforçar, não esqueçam de acionar esse triângulozinho aqui do canto, para convidar, escolham ali cinco amigos para vocês chamarem para a live, para que outras pessoas possam também compartilhar desse conhecimento. E também curtam aí a live, façam os cloraçãozinhos florir, né? Quando você curte a live, automaticamente você ajuda o Instagram a perceber o valor desse conteúdo e assim ele vai tanto divulgar isso para mais pessoas, porque o algoritmo ele é guiado por curtidas. Se você quer sempre ver notícias minhas na sua linha do tempo, curta os meus posts, porque isso vai ser bom para você, isso vai ser bom para mim também, né? Mas para você também no sentido de que você vai ser sempre avisado daquilo que eu estou distribuindo. Isso vale não só para mim, mas para qualquer pessoa e qualquer conteúdo que você siga. Quando você curte aquele conteúdo, você está comunicando ao algoritmo o que te interessa. Você vai teleguiando o algoritmo para poder selecionar melhor a sua linha de tempo, tá bom? Muito bem. Quais são os canais tradicionais de venda de flores? Canais que você poderia explorar também, porque para cada canal existe uma estratégia diferente. Bom, existem as áreas de venda nos garden centers e grandes lojas, desculpa, as áreas de venda e os garden centers, nas grandes redes de autosserviço, como os supermercados e os home centers. Então, essa é uma estratégia, talvez isso não seja alcançável para a maior parte de vocês, porque isso já nasce de empresas grandes, né? Isso pode vir a ser até um concorrente de vocês. Mas esse modelo, ele tem crescido muito, né? Hoje se fala que os supermercados já correspondem a 35% da venda do nosso mercado. Então, eles são gigantes. Talvez é o maior nicho do nosso mercado, né? E isso engloba não somente os supermercados, mas também os home centers. E por que os home centers podem ser um grande vilão para a sua vida? Porque hoje, devido à baixa da taxa básica de juros do mercado, o setor de construção civil explodiu. Quando o setor de construção civil explode, isso favorece o canal dos home centers, que vende toda sorte de materiais para a construção, inclusive os materiais de acabamento. Se durante essa fase de relacionamento que eles desenvolvem com o cliente, desde a construção até o acabamento, o cliente percebe plantas ali, ele acaba mentalmente associando aquele local a um fornecedor de plantas. Logo, ele vai criar uma trilha mental de quando quiser plantas, comprar lá no home center, né? Então, esse é um concorrente poderoso. Bom, mas esse, em princípio, vai estar fora do alcance da maior parte de vocês. O segundo que está crescendo muito, que eu acho que vai ser um problema para o futuro, são os hortifrutis. As redes de hortifrutis estão se organizando muito bem. E existe uma tendência muito forte das pessoas fazerem uma melhor gestão da sua alimentação. Isso favorece demais os hortifrutis. Haverá uma tendência de troca da alimentação industrializada para a alimentação natural, que é vendida principalmente nos hortifrutis. Se o cidadão vai lá comprar seus vegetais, legumes e frutas e encontra plantas, é natural também, de novo, que ele vai fixar na sua cabeça que aquele canal é associado a plantas e vai começar a mentalmente se guiar para comprar lá, né? Nesse caso particular, existe uma situação muito interessante que pode jogar para o nosso favor. Porque se as pessoas estão consumindo mais hortifrutis, nada impede de você fazer uma feira de orgânicos no seu garden center, uma feira de orgânicos no seu viveiro, tentar associar a venda desses hortifrutis dentro do seu tipo de negócio, tá? Então essa é uma forma bem bacana de você tirar proveito da concorrência, né? Existem, principalmente na Argentina, pequenos hortifrutis, que são realmente minúsculos, coisas de 30 metros quadrados, onde eles vendem lá plantas e verduras. Então essa associação entre verduras e plantas é um caminho muito natural, que pode frutificar bem e pode se tornar uma ampliação de mix do seu negócio. A terceira opção de venda de plantas, a primeira então, são as grandes lojas de autosserviço, e eu destaquei aí supermercados e home centers. A segunda possibilidade, nessa primeira pouca gente vai ter acesso, porque são grandes redes. No segundo canal a gente tem os hortifrutis. E no terceiro canal a gente tem as lojas de bairro, pequenos viveiros de bairro, né? Essas lojas são mais baseadas na venda de plantas, né? São tradicionais, mas até então elas não vingavam muito, faziam pra comer. Elas foram levadas pelo Covid a ter um papel muito mais... Olha aqui, ó. A Maria Angélica tá falando de temperos, produtos naturais, também é legal? Sim, lógico que é. A pessoa que trabalha com um garden center tem que ter uma visão mais aberta. Já falei isso em outras lives, você não pode ficar no nível do produto. Você tem que olhar o cliente, o que é que o seu cliente quer. Tudo que o seu cliente quer, naturalmente, dentro do nosso contexto, faz sentido. Você não vai vender carros no seu garden center. Carro não tá dentro. Remédio não tá dentro. Roupa não tá dentro. Mas a almofada pode estar. Ah, olha como é interessante. Se você olha quais são as demandas do seu cliente, e essa busca de reconexão com a natureza, conexão com o urban jungle e tudo mais, a almofada pode ser flora verde, boa noite, uma coisa que se conecta, um produto que você pode estar vendendo. Eu acho que eu cheguei a postar, tá lá no blog Negócio com Flores, fotos que inclusive são da Casa e Verde, lá de Mojiguassu, na loja de Mojiguassu, onde eles têm uma bancada de almofadas com texturas urban jungle. Então isso se conecta totalmente, né? Já postei também, algum tempo atrás, quadros de plantas, sofás com texturas de plantas, camisetas, né? Olha, a Silvia perguntando se artesanato também se conecta, tá? Porque ele tem a ver com a economia criativa. Existe também essa coisa das pessoas valorizarem o produto local. Economia criativa é uma atividade local, né? Economia criativa trabalha muito com esse apelo de conexão com coisas do passado. Para o ser humano, o passado é sempre mais prazeroso e apaziguante do que o futuro. Especialmente nesse momento de caos que a gente vive hoje, porque o futuro traz incerteza e insegurança. Quanto que o passado, ainda que tenha tido momentos ruins, nos remete sempre a momentos reais que nós já vivemos de coisa boa, que é a casa da avó, é a nossa infância, etc. E muito do artesanato, que está inserido na economia criativa, traz temas voltados para coisas que te lembram do passado. Então, hortaliças, orgânicos, artesanato, pet shop, as coisas aromáticas, como a Silvia está falando, tudo isso pode estar conectado no nosso canal de venda, tá? Então, o terceiro canal que eu estava citando era o das lojas de bairro, pequenas lojas de bairro. Elas cresceram muito porque a demanda cresceu, mas elas têm uma estratégia muito específica. Às vezes você não vê um mix de produto que mude ao longo do ano nessas lojas, mas eles têm um relacionamento muito pessoal. É o local onde a cidadão leva lá para mostrar a plantinha e a dona diz o que é que está acontecendo. A dona recebe um produto novo, a dona do negócio, e ela avisa aquela pessoa. Em alguns casos, houve, durante a pandemia, essas lojas liderando campanhas de solidariedade para ajudar a arrecadar alimentos para pessoas que estavam passando dificuldade, autônomos principalmente. Essa loja tem a propensão de ser uma liderança comunitária. Então, essa coisa de pele, essa coisa de atendimento é o fator mais forte dessas pequenas lojas, que podem estar em terrenos de 250 metros quadrados, com uma área construída de 60 metros quadrados, de 40 metros quadrados, cercado de um espaço de sombrite. Então, é uma das versões mais baratas em termos de investimento. Vai ter uma certa limitação de capacidade de estoque, mas o diferencial dele vai ser essa coisa do atendimento personalizado. O quarto modelo de venda de plantas são os viveiros. Tanto os viveiros independentes, né? Aqui é muito comum você ver alguém que trabalha com jardinagem e, na verdade, já tem que comprar plantas porque usa isso revendendo durante o serviço de jardinagem. ele tinha lá uma área que ele fazia de estocagem e a evolução natural é, eu já tenho um terreno, já estou estocado de produto, eu vou abrir varejo também. Põe uma portinha, dá um tapa no geral, trabalha com preço, porque em geral tem contato com fornecedores e a estratégia ali não é tanto de uma estratégia diferenciada de varejo, mas uma estratégia estritamente de preço, que também tem o seu valor, né? Outro tipo de viveiro que acaba acontecendo também são dos próprios produtores. Em geral, quando esses produtores estão próximos a um centro de consumo ou quando estão próximos a uma rodovia, também é o raciocínio mesmo. Eu estou aqui na minha área de produção, estou desenvolvendo a minha atividade principal que é produzir, mas tem essa oportunidade, porque eu estou próximo a um centro de consumo ou estou na beirinha da estrada, vou abrir para vender, dê o que der. Nos dois casos desses modelos de viveiros, o que acaba levando essas pessoas a trabalhar com a venda direta ao consumidor final é o baixo investimento, porque eles já estão lá e, na verdade, há pouca preocupação com a venda em si, eles esperam que aconteça naturalmente. Toda regra tem exceção, eu estou caracterizando de forma geral, tá? O quinto modelo de venda de plantas é a venda que acontece nos ceasas e em lojas de atacadistas de flores. O pessoal de ceasa e os atacados de flores, tradicionalmente, vendiam só para outras lojas. Historicamente, eles procuravam ser pontos de atacado para que os pequenos viveiros que eu falei ali em cima, as floriculturas, comprassem com eles e aí revendessem o produto. O que acontece é que a gente andou passando por anos ruins aí. E quando o mercado tradicional B2B, que eles falam, o mercado de lojas, teve uma queda nas vendas, ele automaticamente teve uma queda nas compras. Aí o fornecedor meio que se viu obrigado a ir ao consumidor. E aí nasceu esse modelo de venda nos ceasas e nos atacados, tá? A principal forma de vender aqui é variedade e preço, tá? A Nissele, eu acho que é Nissele, né? Ou é Nisse, estou querendo começar a trabalhar com suculentas. Qual o conselho que você daria? Nissele, eu diria que você deveria explorar o modelo atelier. É o modelo mais barato se vender plantas. Eu vou falar dele aqui na frente, por isso que eu não vou antecipar agora, tá? É uma das formas inovadoras. Então, só para relembrar, estamos tratando hoje, o tema hoje é tipos de loja para vender plantas. Como é que você pode, então, empreender vendendo plantas, tá? Eu comecei caracterizando que o consumo de plantas que está crescente não é uma modinha, é uma tendência, que ele vai ficar, né? Coloquei quatro parâmetros importantes que você tem que considerar quando você for escolher o seu modelo, porque tem vários modelos diferentes, do maior investimento até investimentos maiores, e em cada um deles você tem uma estratégia diferente também, né? E coloquei quatro parâmetros importantes. O primeiro é esse, tem vários, esse espectro de vendas pode ter várias combinações diferentes, não existe só o Garden Certain, são várias. Segundo, a única coisa que não se mostra favorável é ser somente e-commerce, é preciso ter uma presença física, conciliar o uso das mídias sociais para promover em algum ponto físico. Terceiro, conhecer o cliente é mais importante do que ter preço, em qualquer um dos modelos que você adote, porque conhecendo o cliente você vai conseguir sempre ter uma comunicação melhor, ter uma comunicação diferenciada para cada tipo de cliente, e aí melhorar a percepção do cliente sobre o que você está falando, logo você vende mais. E que o mais importante em qualquer um desses negócios é a recorrência, não é a venda. A venda é quando você baixa o preço demais e vendeu uma vez só. Você vai ter lucro com o cliente, vendendo ao longo do tempo. Também preciso reforçar que essa live de hoje faz parte de uma série de 14 lives que estão se repetindo sempre às segundas e quartas-feiras no Instagram aqui do Augusto Aki, sempre às 19h30. Você pode ver as lives anteriores no LGVT, né? Do Instagram. Eu não sei bem se o nome das letras é LGVT, ou uma coisa assim, que eu sou péssimo aqui na tecnologia, gente. Ou você pode ver também lá no nosso blog, negócioscomflores.com.br. Já foram feitas aí umas, acho que umas seis lives, tá? Na próxima quarta-feira agora, a gente vai ter uma excelente entrevista com o pessoal da Casa e Verde, um Garden de sucesso LGTV. Exatamente, Bárbara. Obrigado. De Mojimirim, que também abriu recentemente uma loja em Mojiguassu, São Paulo. Uma experiência muito bacana, tá? Já na divulgação amanhã, vocês vão ver um slideshow de fotos. Isso, LGTV. Obrigado, Norberto. É um slideshow de fotos da Casa e Verde, tá? Pra vocês saberem do ambiente deles, tá? Também tô pedindo que vocês disparem aqui o aviãozinho e convidem cinco pessoas pra saberem dessa live. E o coraçãozinho, curtindo a nossa live, os nossos conteúdos, vocês vão ser sempre orientados pelo algoritmo do Instagram sobre tudo que a gente postar. Então, se você quer estar acompanhando os nossos conteúdos, curtam as nossas postagens e curtam IGTV, né? Tá certo. Ó, a Bárbara querendo me derrubar aqui, é IGTV. Curtam, então, essa live e curtam os posts nossos do dia a dia, porque isso vai mostrar pro algoritmo que vocês querem saber do nosso conteúdo, tá? Vocês vão direcionar o algoritmo. Muito bem. Dito isso, já citei as cinco primeiras formas de vender plantas, que são as mais tradicionais. Os autosserviços, os hortifrutis, as lojas de bairro, os viveiros e os ceasas barra lojas de atacadistas. Muito bem. Junto com isso, estão surgindo, estão se fortificando novos canais de venda de plantas. Um desses foi esse que eu sugeri pra Nisse. É o Ateliê de Plantas. Gente, esse modelo é excelente pra quem tem pouco investimento, tem uma boa qualidade e uma boa imaginação pra desenvolver produtos e, sobretudo, fizer um bom estudo sobre marketing digital e saber se promover. O que vende o Ateliê de Plantas? O Ateliê de Plantas, ele é primo e irmão do Ateliê normal, o Ateliê de Flores normal. O Ateliê de Flores normal vai trabalhar com flores de corte, arranjos mais sofisticados, assinatura de flores, pequenas decorações corporativas. O Ateliê de Flores, geralmente, leva o nome da própria pessoa. Então, vocês podem pesquisar o caso da Flávia Rocco, em São Paulo. Ela é um caso famoso, ela tem um ateliê. Os pets também, os pets também. Eu vou falar deles daqui a pouquinho. Então, o Ateliê de Flores de Corte é um bom exemplo da Flávia Rocco. A diferença entre o Ateliê tradicional de flores de corte e o Ateliê de Plantas, que eu vejo, é que o Ateliê de Flores de Corte tende a trabalhar com o nome do proprietário ou da proprietária e com produtos mesmo de muito valor. São preços bem maiores. O Ateliê de Plantas consegue trabalhar com produtos de valor agregado, mas não precisa estourar, assim, num preço astronômico, não. Ele quer trabalhar com uma margem boa e com recorrência. Outra diferença do Ateliê de Plantas é que, em geral, ele vai fortificar o nome do negócio. Sei lá, vamos imaginar um nome fantasioso aqui. Planta e Vida. Deve até existir esse nome, mas eu estou só citando. O Ateliê é Planta e Vida. Então, eu vou reforçar o marketing em cima do nome Planta e Vida. Se eu fosse flor de corte, eu reforçaria o nome Flávia Rocco, por exemplo, que é a proprietária. Então, essa é uma diferença. Por que eu acho que o Ateliê é uma coisa boa para aquilo que a Nisse me perguntou lá atrás? Ah, eu gosto de suculenta, eu sei fazer coisas com suculenta. Qual o melhor modelo? Porque aqui, você não precisa investir num ponto comercial caro. Você pode trabalhar em casa, você pode divulgar os seus produtos pelas mídias sociais, e quando muito, você vai criar ou um quiosque ou um flower truck, que vai ser a sua presença física. Então, você vai conseguir combinar uma experiência presencial com uma estratégia digital. E você não vale a pena vender a própria suculenta lá dentro do seu mix de produtos, e sim produtos que você vai criar com as suculentas, que são os quadros verticais, os arranjos verdes, são os terrários, os coquedamas, mesmo as guirlandas, quadros verdes que eu já falei, e etc. Então, a ideia de um ateliê é tentar criar produtos de valor agregado. Você pode, inclusive, vender a própria suculenta, mas com um cachepô inusitado. Ah, você vai vender a sua suculenta numa garrafa cortada, numa lata de leite condensado, numa xícara de porcelana, coisas do tipo. Nesse sentido, ele fica bem primo dos produtos que a gente chama de terrários. Muito importante, amanhã, eu estou programado para postar uma série de fotos sobre terrários. Meus amigos, terrário, ele se conecta com qualquer um dos canais de venda que você venha a estabelecer aqui. E terrário tem uma diversidade agora enorme. O povo adora. Os terrários são legais porque você tem uma chance de se diferenciar do que lá o supermercado vende, do que o home center vende, do que o viveiro vende. É uma forma de você vender produtos de maior valor. Então, eu vou postar amanhã no blog Negócios com Flores, www.negócioscomflores.com.br Uma série, deve ter umas 40 fotos de ideias de terrários para inspirar vocês. Sai amanhã no blog Negócios com Flores, mais na frente vai sair o Akeira falando aqui que já faz, vai sair na fanpage Negócios com Flores e se eu conseguir, eu também publico aqui no Instagram. Também vai sair no Instagram, mas eu não sei se eu consigo postar isso amanhã. Então, o ateliê é o sexto modelo. O sétimo modelo que tem muito a ver com o próprio produtor e aí a Mabel que pode se conectar com essa ideia do Sebrae é o turismo rural. O turismo rural oferece uma possibilidade de venda de plantas porque as plantas são o produto mais democrático que tem. Eles estão distribuídos em termos de produção no país inteiro. Enquanto a flor em vaso é muito concentrada em São Paulo sobretudo na região aqui de Olambra, Campinas, Mogi das Cruzes, Ibiúna, muito centralizado nesse pedaço porque flor em vaso exige muito investimento. Você já consegue ver em flor de corte uma pulverização um tanto maior e na parte de plantas verdes isso está distribuído pelo Brasil inteiro. mas muitas vezes o próprio produtor não consegue dar vazão. Eu vou postar assim, vou postar também no Instagram, viu? Esse slide de fotos de terrários. Eu só não sei se eu consigo fazer isso amanhã. Eu digo que amanhã já vai estar no blog Negócio com Flores. Vou tentar postar amanhã no isso também, me comprometo. O turismo rural pode ser uma coisa bem bacana para os produtores porque ele consegue criar um universo, uma experiência onde ele pode vender a própria produção. Ele pode revender produtos de terceiros e ele pode também vender produtos da economia criativa como já foi citado aí, artesanato, tudo mais. Então o turismo rural é a sétima possibilidade. A oitava possibilidade que vocês vão adorar também, aí olhando mais da perspectiva de menor investimento é pensar num flower truck que apesar do nome, né? Flower não precisa ser exclusivamente flores. Ele também pode ser um flower truck no sentido de ser um local de venda de plantas, né? Eu publiquei aqui no Insta e já há algum tempo lá no blog a foto de uma senhora de Recife que tinha um flower truck numa Kombi. Isso está crescendo demais porque tem essa coisa vintage da Kombi, né? Que remete bem a essa coisa artesanal. E ela vendia só plantas na verdade, né? Então, flower truck pode ser um modelo bem bacana porque ela te dá mobilidade. Não podemos esquecer que é muito importante a gente conectar a experiência presencial com a estratégia digital. Então, mesmo que você trabalhe com flower truck, isso não dispensa a sua estratégia em mídias sociais para angariar seguidores, fazer a fidelização de clientes e promover as suas próximas vendas. Aí imagina que você tem lá uma Kombi onde você criou o seu flower truck e a cada dia você comunica seus clientes. Gente, hoje vou estar lá na frente do colégio tal. Hoje vou estar no condomínio tal. Hoje vou estar perto do shopping tal. Olha o que eu vou levar de novidade. Mostra algumas plantas, alguns terrários ou coisa do tipo. Isso foi muito usado por food trucks em Nova York. O que eles fazem? Como eles têm que parar lá em Nova York é muito caro se fazer um restaurante num espaço físico. Por isso cresceu muitos food trucks que era um investimento muito menor. logo permitiam que se vendesse uma opção de comida de rua mais barato. Logo conseguiam atingir muita clientela lá em Nova York. E aí o que eles faziam como eles eventualmente não conseguiam parar sempre no mesmo local eles cadastravam as pessoas no Instagram deles Face, etc. E quando eles saiam de manhã e paravam eles disparavam chegavam no local umas 10 horas da manhã porque o mercado deles é sempre basicamente a hora do almoço e disparavam nas suas mídias sociais onde eles estavam. e qual era a gostosura que tinha para o dia. Então essa estratégia dos food trucks pode ser usado como estratégia dos flower trucks assim como pode ser usado também como estratégia de marca digital para o seu quiosque para o seu ateliê para o seu viveiro para todos os outros canais. Muito bem. O nono modelo de vendas de plantas é um modelo que ainda é meio escasso no Brasil mas ele é muito comum fora do Brasil na Europa está lotado nos Estados Unidos também. Ele é o centro de jardinagem o centro de jardinagem é algo que é menos sofisticado do que um garden center. Ele trabalha muito com variedade tem uma variedade muito maior de plantas. Ele também tem algo de coisas para o interior da casa mas ali 90% para o exterior da casa. Tem grandes canteiros com muita variedade desde coisas verdes como forrações e ele estimula o hobby com paisagismo e jardinagem. Isso é muito comum lá fora tanto nos Estados Unidos como na Europa. Então isso pode ser uma perspectiva para quem tem viveiro hoje ou para o produtor se transformar num centro de jardinagem e estimular o hobby. Também está ligado a consumo para uso próprio. Quem quiser ver uma coisa que eu sinto bem próxima disso é visitar o Garden Atibaia fica na Fernão Dias no quilômetro 100 aquilo é bem próximo tem uma área externa enorme e bem montada nesse sentido. Quem for de Porto Alegre pode ver algo semelhante ali na região de São Sebastião do Caí também é muito próximo de centro de jardinagem o que acontece é que falta um toquinho a mais só em termos de ajudar no atendimento em termos de prestação de conteúdos em termos de apresentação visual o pessoal às vezes hoje no viveiro que tenta fazer isso falha um pouco mas eu vejo muito futuro para isso inclusive porque os centros de jardinagem são muito fortes em termos de divulgação nas mídias sociais é um modelo que também vai crescer muito o décimo canal são as feiras livres existe a possibilidade de você ter uma banca de flores dentro de uma feira livre tradicional isso é uma coisa que vai crescer muito e também é uma opção de baixo investimento assim como existem as próprias feiras de flores se você for na Holanda se você for em Amsterdã tem uma feira de flores lá na verdade é uma feira permanente não é dessas assim que é segunda, quarta e domingo não é uma feira permanente essa feira se transformou num ponto turístico da cidade e vou te falar uma coisa que você vai cair de costa a feira de flores de Amsterdã recebe mais de 2 milhões de pessoas por ano pensa num trem desse eu moro em Belo Horizonte aqui em Belo Horizonte tem uma feira de flores que acontece semanalmente que eu tinha o nome na cabeça mas como eu sempre nessa hora eu esqueci o nome mas eu vou lembrar ainda fica aqui em Belo Horizonte tá então seja um modelo criar uma 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 banca de flores dentro de uma feira de normal que vende verduras pescado tudo mais ou seja na forma de se organizar na sociedade se você já tem um negócio com flores e estimular quem tem mais negócio a montar uma feira de flores no caso A ou no caso B esse modelo também vai crescer porque ele tem a ver com uma atividade de lazer a céu aberto ele tem a ver com essa coisa de contato direto com remete muito ao contato direto com o produtor eu postei eu postei uma série de reportagens sobre feira de flores lá no blog negócios com flores isso foi postado semana passada então você vai ver o caso da feira em Paris vai ver essa feira de Amsterdã e eu acho que deve ter mais umas duas feiras lá eu achei bem legal foi a cada dia da semana eu postei uma feira lá então esse modelo também pode ser muito potencial né e repara que em alguns casos essas coisas podem se conectar você pode ter um ateliê e também participar de uma feira você pode ter um ateliê e também ter um flower truck você pode ter um ateliê e também ter um quiosque você pode ter um flower truck e também participar de uma feira então de alguma forma esses tipos de canais eles se conectam né vamos aqui olhar então outros tipos ah tá aí a coisa começa a ficar mais complexa agora nesses próximos modelos um modelo que tem se destacado muito lá fora e que talvez seja o sonho de consumo de muitos de vocês é a combinação de flores e cafeteria tá aqui eu tô olhando mais no sentido de cafeteria com floricultura tá porque também existe a possibilidade você tem por exemplo um garden center e no seu garden center você ter uma floricultura essa é uma proposta específica aqui eu estou falando quando você tem uma cafeteria e vai agregar uma floricultura aí dentro né tem a Leeds Café que sempre acompanha as nossas lives lá de Florianópolis que tem esse projeto então outro dia estávamos conversando justamente como é que ela pode colocar isso em prática então a ideia é a inclusão dentro de um café ou dentro de uma cafeteria dentro de uma garden center ou um expositor de plantas dentro de uma cafeteria trata-se de uma cafeteria que agrega flores não se vê ali a presença de uma oficina de flores geralmente isso pode ser feito inclusive em consignação você faz parceria com ateliê por exemplo olha que combinação e o ateliê monta e explora essa bancada de plantas e arranjos dentro da cafeteria e paga uma comissão para a cafeteria então essa é outra possibilidade né também é possível você fazer uma parceria dessa com os próprios hot fruits você tem lá o seu flower trunk você tem o seu viveiro você tem o seu ateliê e você vai botar uma bancada lá dentro do hot fruit olha como é que as possibilidades estão assim explodindo né essa diversidade de combinações né os produtos estão então apenas expostos né e já prontos você não vai ter uma oficina lá para montar as coisas dentro da cafeteria não vai ter esse espaço então você tem que imaginar uma bancada onde você já leva os produtos prontos é mais como se fosse um kiosque dentro de outro negócio essa é uma coisa à parte tá é como se fosse um sun corner dentro de uma de uma cafeteria mais ou menos a mesma coisa né só que é mais explícito em termos de plantas o sun corner especificamente até trabalha com outros produtos de decoração né esse caso é um sun cornerzinho mas muito mais planta nesse sun corner né mas uma coisa que esse modelo tem de muito forte é uma coisa subliminar é um kiosque dentro de outro negócio porque toda a vida quando a gente pensa em kiosque ou a gente pensa kiosque na rua ou um kiosque dentro de um shopping não no futuro você pode imaginar o seu kiosque de plantas dentro de um outro negócio que pode ser a cafeteria pode ser um pet shop pode ser um hortifruti tem várias combinações então imagine isso também essa possibilidade ela pode ser explorada junto com uma outra com outro canal que você venha criar eu vou ter o ateliê e o kiosque em algum lugar eu vou ter o flower truck com um kiosque em algum lugar eu vou participar de feira livre e vou ter um kiosque em algum lugar eu vou ter viveiro e vou ter um kiosque em algum lugar então repara olha a beleza e a riqueza das possibilidades então esse modelo de floricultura cafeteria com floricultura vem nessa onda por ser multivarejo abrange um aspecto muito maior de clientes aqui as cestas de presente com produtos exclusivos pode gerar diversos formatos de produto e pode potencializar as vendas em datas secundárias e presentes casuais você pode ter a parte das plantas verdes dentro dessa cesta mas também gostosuras da cafeteria as pessoas querem reforçar seus relacionamentos também essa floricultura dentro da cafeteria é um excelente local para venda de produtos como terrários coquedamas quadros verdes e arranjos com suculentas o que casa com que lá a Nancy se não me falha a memória tinha me perguntado então é outra possibilidade e o legal disso é que representa pouco investimento então é uma forma de entrar com pouco dinheiro no mercado aí olhando um pouquinho mais especificamente os garden centers me perguntaram outro dia qual é o tamanho mínimo de um garden center olha eu imagino que bom pelo menos 250 metros quadrados de área construída não de terreno para você ter um mínimo de área útil para trabalhar o mix porque você precisa entregar uma experiência é preciso que vocês incorporem isso viveiro tem uma estratégia uma estratégia de preço uma estratégia talvez que não não olha tanto a recorrência olha mais atrair sempre fluxo lá diferente por causa do preço o que não descarta tentar saber mais que o cliente que o seu concorrente garden center é outra coisa garden center vai sempre tentar gerar oferecer uma experiência e ter uma recorrência maior do mesmo cliente e ganhar dinheiro com esse cliente ao longo do tempo o que acontece é que assim como todos os outros canais cresceram em potencialidades devido a pandemia verde que a gente está vivendo o universo do garden center então meu Deus do céu se você conseguir dinheiro para conseguir botar um garden center de pé no mínimo com esses 250 metros o ideal seria o bam 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 seria já uns 500 metros está bom demais e se for maior pode ser melhor também aí temos para cada tamanho uma estratégia diferente é um sonho de consumo exatamente o garden center ataca a coisa da fidelização Jaciria exatamente que eu acho que valeria a pena é um investimento que se eu tivesse dinheiro suficiente eu colocaria em realidade o primeiro modelo que eu diria bem diferente e que é uma coisa ali de ponto central de uma estratégia de garden center é olhar muito aquilo que até o Jacir falou aqui a estratégia da venda focada no sun corner sun corner cantinho do sol ou cantinho do descanso é uma coisa que tem aumentado demais nos projetos arquitetônicos na visão dos novos domicílios uma área de 2.2 por 2 metros quadrados uma varanja de apartamento basta uma cadeira e talvez uma mesinha agregue um quadro verde ou um vaso e alguns outros objetos decorativos e pronto está feito o seu lugar de escape e descompressão ali você vai ler livros vai ouvir música tomar aquele vinho tomar um café fazer uma ligação brincar no whatsapp bater um papo descontraído ele pode ser criado nas grandes casas nas pequenas casas nas varandas dos apartamentos ou mesmo nas kitnets uma coisa é certa eles são a nova pandemia dos lares eu já postei muitas fotos sobre modelos e inspirações para sun corner tudo que tem no sun corner deveria ser objeto de venda no seu garden center você pode estruturar o coração do seu garden center olhando bem para essa perspectiva de sun corner ele está muito ligado inclusive com a tendência do urban jungle outro contexto que pode diferenciar o seu garden center como já foi perguntado mais aqui atrás são os pets os pets já lembro de ter falado isso em alguma live anteriormente eles também foram muito favorecidos pela pandemia do covid porque eles já eram um movimento grande antes da pandemia mas quando veio a pandemia eles foram potencializados o mercado pet movimenta algo em torno de 60 bilhões de reais por ano e a gente está percebendo uma sinergia 500 metros quadrados de área de vendas exatamente pode começar com 250 mas um modelo bem bacana de 500 metros de área de vendas se for maior teremos uma outra estratégia existe uma estratégia para 250 metros uma estratégia para 500 metros e uma estratégia de setorização para 1000 metros então para cada uma dessas existe um modelo diferente importante é sempre a gente estar combinando se for 250 metros provavelmente na maior parte dos casos vai ser só alvenaria 500 metros já podemos ter alvenaria e alguma coisa de estufa 1000 metros com certeza teremos alvenaria estufa e viveiro você faz isso para reduzir o custo de investimento por metro quadrado então está havendo uma fusão dos pet lovers com os plant lovers e uma vez que isso se consolide a tendência é que o mercado de plantas se favoreça devido ao tamanho do mercado de pets plantas hoje a estimativa do Ibraflor é que o ano passado a gente vendeu 9 bilhões de reais se o mercado de pets é de 60 bilhões de reais se houver uma fusão dos dois isso só pode favorecer o mercado de plantas que vai crescer então pets são outra oportunidade algumas ideias e cuidados importantes com essa estratégia pet informe-se sobre plantas e quais são tóxicas para os pets essa é uma informação que vai ser demandada sugira layouts e formatos para a coexistência de cães nos jardins porque gato não fica tanto no jardim venda de grama para gatos pode ser um produto interessante realize passeios de cães mensais o garden pode ser um ponto desse tipo de atividade também guiar seus clientes realize feiras de filhotes promova a exibição de fotos de pets e plantas premie isso pode ser uma coisa legal porque aí você está interagindo com esses públicos o pet lover e o plant lover tudo que você quer na vida é atrair essas tribos ok garden center como um local de lazer na cidade esse tema gente é um tema tão amplo que vocês não tem ideia eu aposto muito que o garden center vai substituir o papel dos shopping centers na cidade porque as pessoas cada vez mais querem ter lazer fora de aglomerações primeiro segundo eles querem ter um lazer associado ao seu hobby e o urban jungle o home gardening o sun corner decoração daquele cantinho são hobbies o pet é um hobby se você tem num local só como o garden center tudo isso você ajuda o cliente a desenvolver o seu hobby então tudo que ele quer estar nesse local só que não pode ser um local que só vende plantas ele tem que ter pontos de entretenimento a sua cafeteria é um ponto de entretenimento o seu local de eventos é um ponto de entretenimento o seu photo tour é um ponto de entretenimento a sua árvore dos desejos é um ponto de entretenimento um local com as cápsulas do tempo é um ponto de entretenimento os eventos que você proporciona como passeio de cães é um ponto de entretenimento uma pista de corrida ou de fazer caminhadas no entorno do garden é um ponto de entretenimento então existe essa perspectiva dos gardens serem os novos centros de lazer nas cidades o que cria trigos cria recorrência e vai fazer um grande diferencial tá bom? meus amigos o tempo tá estourando de novo é inacreditável veja eu vou deixar essa live aqui no IGTV do Instagram assim que acabar eu também vou copiar ela e vou deixar lá no negócioscomflores.com.br vocês podem se cadastrar aqui no perfil do meu Instagram pra poder serem avisados dos temas das próximas lives e pra receber os brindes que já foram distribuídos nas lives anteriores sempre procurem curtir as minhas postagens diariamente porque como eu falei isso vai mostrar pro algoritmo que esse assunto interessa a vocês porque o algoritmo ele vai diminuindo pra quem eles mostram as postagens porém ele mantém isso quando você curte alguma coisa daquela fonte de referência tá? então quando vocês curtem aquilo que eu tô postando vocês garantem que vocês vão estar recebendo sempre esses conteúdos queria agradecer muito a presença de vocês aqui pedir que vocês continuem acompanhando essas lives quarta-feira tem mais e seguiremos assim até o começo de março quem não pôde ver essa live desde o começo eu vou estar postando elas daqui a pouquinho ok Jacir até quarta aqui no IGTV do Instagram